19. Autoriza a liberação de ligação de hidrômetro em nome do contribuinte, mediante apresentação de documento idôneo que comprove a posse do imóvel pelo requerente e contém outras providências. Autor da proposição, o vereador Roberto Margar de Souza. O veto, acompanhado de parecer da Comissão Especial pela Tramitação, encontra-se em discussão, em votação e o voto é pelo veto. O voto é nominal, o voto é nominal, o voto é nominal. Com a palavra, vereador Roberto Margar de Souza. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, público presente. Como eu fui autor da proposição de lei, o qual faz a mudança ali no da EPA, na autarquia da EPA, dando condições de toda a população colocar em nome do locatário, do arrendatário, eu quero informar, porque essa lei é de minha autoria, e durante esse período que a gente esteve em discussão com a procuradora do da EPA, a doutora Fernanda, e também a procuradoria do município de patrocínio, e o que ocorreu com isso? Com esta mudança na titularidade do da EPA, o qual era feito anteriormente, como foi a mensagem aqui exposta do veto, era algo que vinha funcionando desta maneira, está certo? E a lei, quando eu elaborei a lei, ela teve que fazer uma junção da minha lei com a nova portaria, onde o prefeito aqui já assinou uma portaria comigo, autorizando a fazer as mudanças pertinentes para que ocorra a mudança. Aqui tinha um decreto que estava em vigor, e uma lei anterior. Como eu fiz uma lei colocando simplesmente a mudança através da pessoa que tem um comodato, sessão de uso, contrato de aluguel, essa lei teve que ser, essa proposição de lei teve que ser vetada, e automaticamente, eu já tenho aqui em minhas mãos, uma portaria, portaria de número 11.839, que determina a criação de uma, a criação de uma comissão para viabilização técnica e modificação no sistema. É caso do sistema da prefeitura com o da EPA. Então, já foi determinado pelo senhor prefeito, através desta portaria, que o senhor Ronaldo Corrêa, que é o superintendente da EPA, tome as providências cabíveis no sistema de informática do da EPA, e essa lei entra, essa portaria já começa a vigorar até ser sanado todos os problemas entre o setor de ITBI da prefeitura quanto a autarquia da EPA, porque tudo lá é feito através de documentação, como certidão de número, apresentação de projeto, e tudo isso não estava explanado, estava no decreto e não na lei. Para os vereadores aqui ficarem cientes através disso, o nosso prefeito teve um cuidado de estar colocando e contemplando tudo isso para dar condição a todos os usuários do da EPA, para que essa lei possa ter o atendimento maior a toda a população patrocinense, quanto ao proprietário do imóvel, quanto também ao locatário ou arrendatário desse terreno. Essa portaria já determina que o superintendente do da EPA, no artigo 1º, deverá criar a comissão para a análise e implantação de modificação no sistema da autarquia, que venha viabilizar a instauração de acordo com os artigos abaixo, o teor da lei, e mais algo que foi contemplado pelo perfeito. Isso é para dar condições a todos. A gente sabe da grande demanda durante essa semana de pessoas terem nos procurado e procurado até a própria autarquia do da EPA, para que possa fazer essas mudanças. E com essa criação dessa comissão ali, através do sistema de informatização, do sistema financeiro do da EPA, do sistema de cadastro do da EPA e do sistema de atendimento na recepção, vai dar condições de todos os contribuintes saírem dali satisfeitos com o serviço prestado. Este foi o teor do veto. E aqui está em minhas mãos, que já foi publicado, para ficar ciente, assinado pelo senhor prefeito, determinando ali ao superintendente do da EPA, Ronaldo Correia de Lima, que possa tomar as providências cabíveis. Por isso eu estou aqui defendendo esse parecer, nós trabalhamos e exaurimos em todos os aspectos da lei. Era uma lei de um artigo, nós criamos vários ali para contemplar e atender toda a demanda da nossa população. Tenho certeza absoluta que essa lei vai dar, essa lei e essa portaria que foi assinada agora pelo prefeito vai dar uma condição enorme ao cidadão patrocinense e principalmente para a autarquia da EPA. Nós não queremos atrapalhar ninguém, só trabalhar em parceria, tanto a Câmara de Vereadores aqui, como os vereadores que estão aqui do meu lado, que me acompanharam na aprovação desta lei, como também o setor administrativo do município e também do da EPA. Nós somos parceiros para fazer aquilo que é bem e é o melhor para a nossa população. Estou ratificando aqui, vereadora doutora Neuza Mendes, o veto total da proposição de lei 2014-2019, é nominal. Vereadora Adriana de Paula. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. O meu voto é favorável ao veto. Vereador Carlos Alberto Silva. Boa noite a todos. O meu voto também é favorável. Joel da Silva Carvalho. Boa noite. O meu voto também é favorável ao veto. José de Arimateia Neves. Eu vou acompanhar o veto. O meu voto é favorável ao veto. José Roberto Santos. O meu voto é favorável ao veto. Marcilene Jacinto Queiroz. Favorável ao veto. Neuza Mendes. Favorável ao veto, senhor presidente. Raquel Aparecida Resente. Favorável ao veto. Favorável ao veto. Ricardo Balila. Boa noite, senhor presidente. Público se faz presente. Em nome do RERS, aqui do projeto Restaurantes Vidas, eu cumprimento a toda a plateia. Meu voto também é favorável ao veto. Roberto Margari de Souza. Roberto Margari de Souza. Favorável ao veto. Presidente, Valtinho. Favorável ao veto. 11 votos. 11 votos. 11 votos. 11 votos. 11 votos. 14 votos. 15 juízo. E aí E aí Segunda discussão e votação em redação final. O processo de lei nº 285-2019-22-2019 concede cestas básicas e cartões ao funcionalismo público municipal e da outras providências. O autor, prefeito municipal. O processo de lei nº 285-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O processo de lei nº 287-2019, na reunião anterior, ele tinha sido votado em regime de urgência. Então nós vamos colocar ele para votar agora. O processo de lei nº 287-2019, que é o processo de lei nº 287-2019, denomina de André Ulisses de Souza o centro comunitário de Macaúbas de Cima e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Com parecer favorável das comissões em regime de urgência, o processo de lei nº 287-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 274-2019, PL nº 274-2019, denomina o próprio público que especifique e dá outras providências. Autor, prefeito municipal. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei nº 274-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 261-2019, obriga os postos de combustíveis a informarem se a gasolina comercializada, é formulada ou refinada, e informar a origem das mesmas e das outras providências. O autor, o vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei nº 261-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 287-2019. Desculpa, é o próximo. Processo de lei nº 297-2019. Denomina de Guilhomar Eustáquia Pereira de Souza, a cantina localizada na Escola Municipal Francisco Alves Pereira, no município de Patrocínio. Autor, vereador Valtindo Jandaia. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei nº 297-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 299-2019. Institui a semana municipal de incentivo à doação de órgãos e da outras providências. Autor, vereador Valtindo Jandaia. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei nº 299-2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria aqui de solicitar à plenária que as indicações e as moções fossem votadas em blocos. Haja visto que nós temos aí mais de 30 indicações e eu gostaria também de retirar o requerimento de informação nº 25-2019. Haja visto que o autor do requerimento não se encontra presente. A solicitação pelas indicações e as moções encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Ricardo Balilo. Presidente, o processo de lei 299-2019 não votou não. O senhor olhou aí? Que institui a semana municipal do incentivo a doação de órgãos. Votou? Não está certo. Votou sim, vereador. Indicações. Indicação 952, de autoria da vereadora Adriana de Paula, solicitando ao seu prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente a recontratação de dois neurosurigiões para fazerem plantão no pronto-socorro municipal. Indicação 953, do vereador Ricardo Balilo, solicitando ao seu prefeito municipal que seja encaminhado à secretaria de obras o fechamento de um buraco feito para consertar vazamento de água na rua Tapajós, bairro Carajás. Indicação 954, do vereador Ricardo Balilo, solicitando ao seu prefeito municipal para que possa providenciar a proteção dos cabos da torre de TV localizados no alto do Cristo. Exemplo, telas protetoras. Indicação 955, do vereador Ricardo Balilo, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à secretaria de obras o pedido de limpeza do lote situado à rua Paulo André Arantes Ribeiro, nº 1486, do bairro Jardim Alvorada. Indicação 956, do vereador Ricardo Balilo, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à secretaria de obras o pedido de instalação de um redutor de velocidade na avenida Benedito Romão de Melo, com a rua Jacinto Alves Pereira, próxima ao condomínio Por do Sol. Indicação 957, da vereadora Marceline Jacinto Queiroz, solicitando ao seu prefeito para que adquira através do CIS Paranaíba o castromóvel. Indicação 958, da vereadora Marceline Jacinto, solicitando ao seu prefeito municipal e ao secretário de trânsito ao CIS Zornelas para que seja dada publicidade aos motivos de indeferimento dos recursos das multas. Indicação 959, da vereadora Marcina Jacinto Queiroz, solicitando ao seu prefeito municipal e ao secretário de trânsito ao CIS Zornelas para que seja concedido somente a advertência e não multa aos condutores de veículos que cometerem equívocos em locais onde houver mudanças recentes de sinalização. Indicação 960, da vereadora Marceline Jacinto Queiroz, solicitando ao seu prefeito municipal e ao superintendente da EPA, Ronaldo Corrêa de Lima, para que seja implantado em todos os prédios públicos do município de patrocínio coletas de água pluvial. Indicação 961, da vereadora Marceline Jacinto Queiroz, solicitando ao seu prefeito municipal e ao superintendente da EPA, Ronaldo Corrêa de Lima, para que sejam concedidos incentivos tributários aos cidadãos que realizem um consumo consciente de água. Indicação 962, está prejudicada em virtude da aprovação da indicação 570. Indicação 963, do vereador Tiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito municipal que estude no sentido de viabilizar que os laboratórios conveniados com o município sejam obrigados a realizar a coleta de materiais para exames laboratoriais de idosos ou portadores de necessidades especiais em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas na cidade de patrocínio. A indicação 964, está prejudicada em virtude da aprovação da indicação 827. Indicação 965, de autoria do vereador Tiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito municipal que, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizem estudo no sentido de viabilizar e inserir a cidade de patrocínio no programa Cidade Amiga do Idoso, contribuindo para o cumprimento do Estatuto do Idoso. Indicação 966, do vereador Tiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito municipal que seja observado pela Secretaria Municipal de Saúde o anúncio recente do governo federal no tocante ao aumento de recursos federais para as unidades básicas de saúde que ampliarem o horário de funcionamento, estendendo este expediente para depois das 18 horas, facilitando o acesso aos serviços de desafogar e desafogando o pronto-socorro municipal na cidade de patrocínio. Indicação 967, do vereador Tiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito que acrescente ao contrato de prestação de serviços da empresa de veículos do transporte coletivo que a mesma realize o desembarque de passageiros idosos fora dos postos de ônibus fixos na cidade de patrocínio. A indicação 968 está prejudicada pela indicação 526. Indicação 969, de autoria do vereador Roberto Margari de Souza, solicitando ao prefeito municipal, junto ao órgão competente, após os tramos regimentais, pedir que seja realizada uma limpeza geral, mutirão da limpeza, nas vias e no bairro Jardim Eldorado e também realizada a operação tapa-buracos. Indicação 970, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito que seja feito o recapiamento geral da chegada da indústria de carnes da PIF-PAF no distrito de São João da Serra Negra. Indicação 971, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito para que seja providenciado o plantio de árvores para compensar o desmatamento feito para escender a rua Pinto Dias. Indicação 972, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito municipal para que seja providenciado reparos e a revitalização da pracinha e quadra do bairro Carajás. Indicação 973, do vereador Valtino Jandaia, solicitando ao seu prefeito municipal e também ao secretário municipal de obras, operação tapa-buracos e também o recapiamento do asfalto existente na rodovia PTC 04, que dá acesso à estação de bombeamento do Daepa até o Corrego Feio, pertencente ao nosso município de patrocínio. Indicação 974, do vereador Valtino Jandaia, solicitando ao seu prefeito municipal a abertura e pavimentação asfáltica em um trecho da avenida Manoel Nunes, entre a rua João Barbosa e a avenida Jorge Elias Abrão, localizado no bairro Boa Esperança, nesse município de patrocínio. Indicação 975, da vereadora Marcinane Jacinto Queiroz, solicitando ao seu prefeito municipal que faça uma parceria com o presidente do sindicato rural Marconi Malagoli, para que seja feita a ampliação das arquibancadas no entorno da arena de rodeios do Parque das Exposições Brumadas e Pavões, como também a construção de camarotes de alvenaria. Indicação 976, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à Secretaria de Obras o pedido de instalação de um redutor de velocidade na avenida General Astor Ferreira Mendes, número 217, no bairro Morado Sol, em frente à escolinha de futebol Gol de Placa. Indicação 977, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à Secretaria de Obras o pedido de manutenção varrição e capina da rua Francisco Ramos e de toda a extensão do bairro Boa Esperança. Indicação 978, de autoridade do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito municipal o pedido de colocação de ucaçambão na saída da estrada rural da comunidade de Santo Antônio da Lagoa Seca para recolhimento do lixo. A indicação 979 está prejudicada. Indicação 980, do vereador Ricardo Balila, que seja encaminhado à Secretaria Municipal o pedido de fumacê para todos os bairros de patrocínio. Indicação 981, do vereador Carlos Alberto Silva, solicitando ao seu prefeito o funcionamento no período de 24 horas, o sendo integrado à saúde do doutor José Figueiredo, no bairro Serra Negra. Indicação 982, do vereador Carlos Alberto Silva, solicitando ao seu prefeito municipal que solicite junto à Secretaria competente para que seja realizado o mutirão de limpeza nos bairros Serra Negra, Nações e Jardim Europa. As indicações encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 359, de autoridade do vereador José Roberto Santos, que seja enviada a moção de aplausos à Escola Irmã Gislene pela participação em um concurso de poesia falando sobre a cidade, da família e da Escola Irmã Gislene. Moção número 360, do vereador Tiago Malagoli, que seja enviada a moção de aplausos ao meritíssimo juiz doutor Bruno Henrique de Oliveira, pelo trabalho de ressocialização, reinserção ao mercado de trabalho realizado na APAC, que culminará com a revitalização do Cristo Redentor a partir da gerência do referido juiz em patrocínio. Moção 361, do vereador Valtinho, do Jandaia. Seja enviada a moção de aplausos aos ratorianos Marco Antônio Franco pelos relevantes serviços prestados como governador do Rotary Internacional, distrito 4770. Moção de aplausos 362, do vereador Valtinho do Jandaia, que seja enviada a moção de aplausos aos ratorianos Marco Antônio Dias, pelo excelente trabalho exercido através do Rotary Clube de Patrocínio Brumados Pavões, desde o ano de 2013. Moção de aplausos 363, do vereador Valtinho do Jandaia, que seja enviada a moção de aplausos à rotariana Fabiana Silva Franco pelos relevantes serviços prestados como governadora do Rotary Internacional, distrito 4770. As moções encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa do voto, eu vou... Gostaria que os vereadores justificassem cinco minutos para a gente dar sequência na reunião. Com a palavra, o vereador Ricardo Balila. Boa noite, senhor presidente, imprensa que se faz presente, meu amigo Zé Antônio, está aqui agora, a todos presentes aqui no plenário, aos meus colegas vereadores que estão presentes. Bom, presidente, eu passei diversas indicações, eu acho que se eu for falar todas elas aqui hoje, fica pesado mesmo, eu acho que vossa excelência tem toda razão, mas eu quero dizer para todos que eu não poderia deixar de pontuar algumas delas, que são muito importantes para a cidade de patrocínio, e eu peço a atenção do secretário de obra, do prefeito Deiró, de todos os envolvidos aí com a prefeitura, do sistema que executa o serviço, porque nós vereadores, nós sabemos que a ferramenta que nós temos é a indicação e que quem executa o trabalho é o prefeito municipal, é o secretário de obras e todos os secretários que estão envolvidos com a administração. Então, eu não poderia deixar de pontuar que o redutor de velocidade no bairro Parque dos Pássaros, o New Golden, aqui perto da leste de Minas, que é em frente à escolinha do Tati, Gold Plac, isso é muito importante estar colocando ao secretário de trânsito esse redutor de velocidade, porque nós sabemos a importância desse redutor e até mesmo da passarela que vocês vêm fazendo, de uma avenida para a outra, para os pais e mães, que estão deixando os seus alunos dentro da escolinha, com o menor perigo de estar atravessando aquela avenida. Sem falar que já teve cinco acidentes naquela avenida, é uma avenida com bastante fluxo de carro e de muita velocidade. Então, eu peço atenção do secretário de trânsito da cidade, para que ele possa dar atenção àquela avenida e o mais urgente possível estar colocando aquele redutor de velocidade para todos os moradores do bairro e para a população patrocinense. Queria deixar também, de não deixar de registrar, a entrada da PIF-PAF, que é uma entrada que foi asfaltada, essa entrada da PIF-PAF, mas ela está muito ruim, é um trânsito muito pesado de carretas que transportam os alimentos daquela indústria que é da nossa cidade de patrocínio, e são ônibus e mais ônibus que carregam os colaboradores daquela empresa, para que ela possa estar trabalhando e dar essa sustentação a toda a população patrocinense. É uma indústria que dá trabalho, que gera emprego, que gera renda para o município, e eu acho que é o mínimo, nós podemos estar atendendo aquela indústria e também todos os usuários de ônibus que trafegam lá no seu dia a dia a entrada da PIF-PAF. Então, eu peço atenção ao secretário de obra, a toda a sua equipe de infraestrutura, que possa estar indo lá na PIF-PAF e estar visualizando aquela entrada lá, que aqui está muito perigoso, e é uma entrada e saída de alimentos e também de pessoas que colaboram com aquela empresa. Nós não poderíamos ressaltar, também da nossa dedicação, senhor presidente, o plantio das árvores que foram retiradas da Rua Pinto Dias, que nós possamos estar fazendo um mutirão, possamos estar fazendo, juntamente com o meio ambiente, um apanhado geral com toda aquela secretaria, para que a gente possa plantar. Ou seja, já tem uma lei que é onde planta uma, planta três, nós possamos plantar cinco ou seis, para a gente poder estar dando mais sustentação e também arborizando a cidade de patrocínio. A Praça do Carajás, eu estive lá pessoalmente, é uma demanda daquele bairro, e eu peço para o prefeito municipal, toda a secretaria de obra, quem mexe com essa parte, que possa olhar para aquela praça. Aquela praça deve ter, no mínimo, uns doze anos que ninguém nem olha para aquela praça, aquela praça está totalmente abandonada, e eu queria que o senhor pudesse olhar, porque lá tem uma quadra muito boa, que as crianças podem estar fazendo os seus esportes, que podem estar jogando a sua bola, e até mesmo, quem sabe, está colocando uma praça da saúde lá para atender. A gente sabe a demanda daquele bairro, não é somente a praça, tem muitas demandas lá. Estive andando lá de porta e fica, porque nós temos que dar essa prioridade àquele bairro. É muito importante essa indicação, não poderia deixar de ressaltá-la aqui nos meus comentários. O Francisco Ramos, boa esperança, eu só tenho para agradecer, porque hoje eu estive no bairro acompanhado dos moradores, já foram feitas a Avenida Francisco Ramos, já foi capinado todos aqueles meifios, varrido, então está de parabéns esse atendimento, em nome do nosso coordenador burro lá, da Secretaria de Obras. Eu agradeço a todos empenhados nessa ação, aos servidores, que é o que faz o serviço, é o que pega na mão de obra, é que de fato entrega para a população o serviço, não adianta o vereador cobrar, não adianta às vezes ter um coordenador, mas quem pega no wait mesmo, é o servidor, é ele que capina, é ele que vai. Então eu quero parabenizar cada um deles, que tiveram um bairro de boa esperança, e que não deixe de acabar o serviço, ou seja, já rodeia de lá na Iraci, já acaba o bairro por inteiro, para tirar aqueles matos meio fio, até estou com as fotos aqui, é importante a gente ressaltar. Presidente, para finalizar, eu queria acabar de endossar, nas minhas falas sempre na reunião ordinária, eu sempre falo que eu reconheço firma da gestão que eu participo e que eu voto, doutora Neuza, a senhora que é líder do governo, que eu voto favorável aqui, as ações desse governo. Então, eu não poderia deixar de ressaltar, presidente, o pronto-socorro, que graças a Deus vai ser colocado em evidência, que essas obras sejam tampadas pelo manto da Virgem Maria, da Nossa Senhora de Fátima, da Nossa Senhora da Abadia, que ninguém, em momento algum, tenha coragem, sendo nós políticos que somos, de tentar embargar, de qualquer jeito, aquela obra. Eu peço, encarecidamente, a todos que são envolvidos com política, deixa a população patrocinense ter esse benefício dentro de patrocínio. Nós conseguimos, graças a Deus, quando eu falo nós, doutora Neuza, eu falo nós, eu falo governo, eu falo prefeito, porque sem nós vereadores, com certeza absoluta, nós não teríamos, ele não teria o respaldo de trabalho. Todos sabem disso, que os vereadores é que faz com que a máquina roda. É nós que votamos o orçamento, é nós que votamos para que essa máquina possa rodar. Então, eu peço, encarecidamente, que possa ser efetuado e deixar o pronto-socorro ser terminado, de forma que começar. Isso é muito importante para a população. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoa e que nós possamos sempre trabalhar dia a dia para a população. Parabra, vereadora Marcelino de Assinto. Justificativa do voto. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa que está também aqui presente, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, gostaria de ressaltar as indicações, as duas que encaminhei à Secretaria de Trânsito e Segurança, ao secretário Alcides Dornelas, é que se refere à publicidade aos motivos de indeferimento dos recursos. Nós sabemos que, quando o proprietário ou o condutor tem o direito de recorrer, apresentando a sua defesa, na qual a defesa é apreciada por aquele órgão, e, contudo, quando o recurso é indeferido, não se expressa a conclusão dos motivos pelo qual foi indeferido. Por exemplo, se coloca uma multa gravíssima, aí a pessoa vai diante do recurso, da sua ampla defesa, do contraditório, ela vai e justifica o motivo que não é gravíssima, talvez ela seja grave, porque assim ela vai ter um valor menor na hora do pagamento da multa, ou até mesmo perde um número menor nos pontos da carteira. E, às vezes, é indeferido o recurso, e não tem-se os motivos deste indeferimento. Então, para dar uma maior transparência, para ser realmente algo que dê a condição das pessoas que estão fazendo este recurso, saber, através da legislação de trânsito, o que realmente foi indeferido o seu pedido. E a outra que, em relação também à Secretaria de Trânsito e Transportes, é porque nós temos, graças a Deus, nossas ruas estão muito bem cuidadas, em especial pela sinalização, e tem mudado muito o sentido de ruas. E, às vezes, os condutores ainda não têm ainda o conhecimento, e são pegos de surpresas, e muitas vezes são multados por isso. Então, aqui eu estou pedindo, para que tenha um pouco mais de cautela, de fazer uma advertência ao condutor verbalmente sobre a mudança, na forma de conscientizar, antes de aplicar a penalidade. É uma questão mesmo de conscientização à população, até mesmo para dar o tempo necessário que as pessoas conheçam que foi mudado de sentido aquela rua. E a outra indicação, todas as duas referem também ao da EPA, até amanhã nós iremos lá fazer uma visita, às 9 horas. Eu creio que, na parte da estrutura, do atendimento, nós sabemos que é necessário de muitas coisas a serem feitas, mas, nesse sentido da indicação, é em relação ao consumo consciente de todo cidadão que deve ter. E isso é de estudar um projeto, juntamente com o prefeito, o superintendente da EPA, conceder incentivos tributários para quem consumir um menor número de consumo, uma quantidade mínima, para que as pessoas comecem realmente a pensar, conscientizar também dessa questão da economia, do nosso bem finito, que um dia ele possa vir a acabar. E também estimular o aproveitamento de água pluvial, implantando isso nos órgãos públicos. A outra indicação, se refere aqui, eu quero só citar, porque nós temos uma grande demanda de animais soltos na rua, que, às vezes, diariamente, nós é procurado para falar a respeito disso, para castrar e tudo, como que funciona. Então, o nosso canil, ele faz mensalmente, mais ou menos, 200 castrações, em média. E tem uma fila de espera, realmente, para ser feita. Mas, geralmente, os atendimentos são feitos aos animais que ficam soltos na rua e às famílias de baixa renda, que é de até um salário e meio, que é atendido pelo canil. Mas, mesmo assim, ainda há uma demanda reprimida. E, além dessa demanda reprimida, há também uma questão nas comunidades rurais, que falam-se muito que as comunidades rurais também têm essa necessidade. Porém, não tem condição do canil ir fazer um atendimento lá, porque esse procedimento cirúrgico tem que ser feito em sala própria, onde o animal possa fazer ali a sua castração, com as devidas recomendações. Então, foi nesse sentido que essa indicação que eu já apresentei em 2007, pedindo um castramóvel, e nós estudando, achando, só para concluir, presidente, achando uma medida para que seja feita, adquirir esse castramóvel, de fazer uma parceria com o CIS Paranaíba. Mas, após, quando eu apresentei a indicação, eu, até a vereadora Raquel, falou que ela já está à frente desse projeto, juntamente com a ADA, numa parceria com a ADA, com a administração e também com a faculdade, que ela vai agora explanar para nós como vai ser feito, que é uma notícia muito boa para a nossa cidade. Muito obrigada, presidente. Só para ratificar aqui, vereadora Marciliane, aquela visita que nós íamos fazer amanhã no DAEPA foi cancelada novamente, porque tem quatro vereadores que não têm condições de ir. E nós queremos fazer um trabalho para que todos os vereadores possam ir até o DAEPA. Nós vamos remarcar uma nova data para a semana que vem. Só gostaria de justificar. Com a palavra, vereadora Raquel. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que se faz presente, imprensa. Eu quero deixar registrado que está acertado com o prefeito uma parceria entre o município e a Associação ADA, que foi um pedido meu e do nosso secretário, pastora Laércio, onde o município irá disponibilizar um micro-ônibus e a Associação irá equipar e adaptar como castramóvel. A Michele, que é a presidente da ADA, disse que foi feita uma parceria com a faculdade. Eles vão fornecer os veterinários, os exames e tudo o que for necessário para atender os animais da cidade e zona rural. A Associação irá usar o micro-ônibus como unidade móvel de atendimento e castramóvel. Muito obrigada. Antes de passar para o grande expediente aqui, eu gostaria de passar para os vereadores e vereadoras do próximo evento que nós teremos agora, no próximo dia 29, que será na segunda-feira, que é o Troféu do Trabalhador, para que os vereadores se preparem para mais esse evento, que nós iremos ter aí no próximo dia 29. Gostaria de... Só um minutinho, vereador. Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de... de dizer que nós apresentamos aqui hoje o processo de lei número 301, barra 2019, que denomina de Creuza Maria de Lima, a praça pública no bairro Amira Maral. A praça já está sendo construída pela Secretaria de Obras. Eu estive lá hoje acompanhando o trabalho. Um local que era todo cheio de lixo e mato, né? E hoje já mudou o visual do local. Então, quero parabenizar aqui os servidores da Secretaria Municipal de Obras pelo belíssimo trabalho que está fazendo lá. E eu tenho certeza que, em breve, nós estaremos inaugurando essa praça. Eu tenho certeza que iremos lá iluminar essa praça, colocar uma praça de esportes no local, porque o bairro merece essa praça naquele local. Gostaria também aqui de dizer que a comunidade de Mata do Silvano vinha passando por seríssimos problemas com água. Me lembro que no ano passado tivemos lá uma festa de reis. 5 horas da manhã o pessoal estava ligando pra mandar caminhão-pipa de água. E de lá pra cá não parou mais, não. E agora nós procuramos o prefeito, fizemos um ofício pra ele, já tinha uma indicação do vereador Joel de Carvalho pra esses poços. Nós fizemos um ofício junto ao prefeito, pedindo a perfuração de um posto artesiano de 100 metros. E o posto já foi furado. Já essa semana, já terminou. O posto artesiano vai dar aproximadamente 10 mil litros de água às horas. Então o pessoal está muito feliz naquela comunidade, Joel. Comunidade que nós temos um carinho especial, né? Somos ali naquela comunidade, juntamente com a vereadora doutora Neuza Mendes. O empenho de todos nós, né? Então foi furado o posto, foi furado o posto, então fica aí o nosso registro de agradecimento pela comunidade de Mata do Silvano. Nós tínhamos um problema seríssimo no bairro Congonhas de uma água, de uma mina da serra que passava pela rua. A Secretaria Municipal de Obras também já foi lá, já resolveu o problema. Ficou muito bom o serviço, acompanhei lá. O senhor Jorge Moreira Marra pediu para que fizesse lá também uma operação tapa-buraco na rua e foi solucionado o problema do bairro Congonhas das minas d'águas correndo. Então, quando os trabalhos são bem feitos, a gente acompanha e está sendo bem feito pelos bairros, né? Fica aí o nosso registro de agradecimento ao prefeito e ao superintendente da EF, e ao senhor Jorge, pelo empenho nesse trabalho. Nós fizemos um pedido também para a Secretaria de Obras com as estradas rurais da comunidade de Moreiras, onde nós tivemos muitos pedidos ali, o local estava muito difícil, o acesso já foi feito também, o trabalho lá naquela comunidade. Então, vou passar para o grande expediente aqui, cinco minutos, com a palavra o vereador Ricardo Balira, depois o vereador Joel de Carvalho. Bom, senhor presidente, só para títulos de contribuição, eu queria primeiro agradecer, Joel, por oportunidade, nós, sábado de manhã, nós saímos aqui das nossas residências, das nossas casas, para que a gente pudesse verificar aquela ponte dos marianos que dá sentido ao Santo Antônio do Quebranzol, à Macaúba de Baixo, aos Cocais, à Grenville. E nessa oportunidade, eu tive o prazer de estar com vossa excelência, para a gente poder conferir de perto toda a estrutura da nova ponte, das demais que já foram feitas por esse governo, e que não vai parar só nessa, daquela ponte que agora está sendo construída. Era um problema que você me relatou, e os produtores de Santo Antônio, naquela homenagem que nós tivemos lá com o Soco do Elzeb, nosso advogado aqui da Câmara Municipal, o senhor Euripides, que foi homenageado lá de Santo Antônio do Quebranzol, e também verificar que, de fato, aquilo era um problema muito sério para aquela comunidade, para todas as comunidades ali que fazem parte, que escoam as suas produções para patrocínio, e para todos os estados, e também que recebem os insumos para que eles possam agricultar as suas terras. Eu também não poderia deixar de contribuir, com o companheiro aqui, o meu amigo aqui, o Hergis, que tem um projeto excelente aqui, que é o Restaurando as Vidas, que nós tivemos juntos, andando aqui, em todas, onde ele já ajudou, doutora Neuza, as pessoas, de fato, eu fui pessoalmente verificar, e a gente tem que, de fato, Hergis, te parabenizar por esse projeto, e que apareçam vários Hergis aí em patrocínio, que possam estar fazendo esse trabalho, porque a gente vê que você faz com amor, com carinho, não vislumbra lucro, e eu só vi você falando só o seguinte, que todos os vereadores aqui te ajudam no dia a dia. Isso eu acho importante nós mobilizarmos mesmo, poder te ajudar, às vezes com uma estrutura que, às vezes, o poder público, o executivo possa dar. Eu fiquei muito feliz, porque eu que já dei conta, graças a Deus, de estar internando três jovens, que estavam passando por dependência, só agora, depois que eu tive a oportunidade de sentar nessa cadeira, e eu fiquei muito satisfeito, inclusive agradeço ao secretário, ao pastor Laércio, por essa força que ele vem me dando, na Hergis. Eu me coloco à disposição, não só eu, mas eu acho que o pastor Laércio, também da Secretaria de Ação Social, para a gente levantar essa causa. É muito importante, porque a gente sabe, eu que presenciei uma mãe chorar em cima de mim, o tempo todo, para poder internar seu filho, eu vi a dificuldade que é, de fato, que passa um jovem que, de fato, está nos mundos das drogas. Então, Hergis, parabéns pelo projeto, fiquei satisfeito de ter andado com você, e verificado que você está lutando por essa causa. Fiquei muito satisfeito mesmo, você está de parabéns. E peço que os vereadores que escutem você, que, de fato, você tem o projeto, e, de fato, você está de cima dele. Parabéns por isso. Eu também não queria deixar de parabenizar, presidente, o fumacê que está sendo feito em toda a região dos bairros. A gente sabe dessa dengue que está complicada aqui na cidade, que está pegando todos mesmos. Então, é agradecer ao prefeito municipal, a todos que estão envolvidos, que conseguiram, junto com o governo estadual, estar trazendo a caminhonete para que possa estar fazendo os bairros todos da cidade patrocínio. É importante continuar, passar uma, duas, três, quatro, para que nós possamos eliminar de vez todos esses vestígios da dengue, e que a gente possa dar uma segurança a toda a população patrocinense. A palavra é do Joel de Carvalho. Boa noite, companheiro Baltin, nosso presente, a todos os colegas e as colegas vereadores, a toda a imprensa faz presente, a todo o público presente, e a todos aqueles que, de uma forma virtual, nos racista nesse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui um convite a todos os colegas vereadores, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, mais uma vez, o prefeito municipal, Deiromar, mostrando, realmente, que é um governo de obras, e realmente as coisas estão saindo, estão acontecendo, e essa semana não está sendo diferente. Eu gostaria de deixar um convite aqui, em nome da administração municipal, para a gente estar amanhã, às sete horas da noite, lá na comunidade Macaúba de cima, estaremos inaugurando duas obras lá, que é duas, reforma e ampliação, a reforma do Centro Comunitário André Olis de Souza, e também da Praça João Queiroz de Mangalhães. Então, são duas importantes obras, que a administração está entregando. Nós já lutamos muito por isso, com a doutora vereadora Neuza Mendes, os mandatos passados ao ex-prefeito, e não tivemos a sensibilidade por parte deles. E por parte do nosso prefeito Herói, e também do nosso secretário de obras, amanhã, às sete horas da noite, estaremos lá para fazer essa inauguração dessas duas importantes obras. Então, gostaria de deixar o convite aberto a toda a patrocínia e cidade de meio rural. Outro convite que eu gostaria de fazer também aqui, deixar todos os colegas vereadores, faço questão todos aqueles que for possível, estar lá presente com a gente. O Baleia teve a oportunidade de nos acompanhar, de dar o prazer da sua companhia nesse sábado, onde visitamos a comunidade de Macaúbas de Baixo, Vieiras e também Santa Antônica Branzol, participando, a importante, da nona cavalgada da comunidade rural de Santa Antônica Branzol, a festa do produtor rural daquela comunidade, onde o nosso amigo Eurípides de Carvalho foi homenageado. E, para nós, foi um motivo de muita alegria e satisfação estar ali, só cavaleiros, mais de 200 cavaleiros, um grande show com o Ronei e o Rominho, e um almoço maravilhoso, não é, Marília? Porque você não fica de fora, não é? Mas muitos acontecimentos no dia de Sábado. E foi muito bom a sua presença lá, a comunidade gostou de te ver lá. É isso que o vereador tem que fazer, sair da toca e mostrar a presença mesmo, que é isso que o povão espera de nós, que fomos eleitos para isso. Então, deixar o convite registrado aqui, presidente, sua presença fundamental, de todos os colegas e vereadores, neste sábado, às 10 horas da manhã, lá no Centro Comunitário, lá de Macaúbas de Baixo Vieiras, a inauguração da ponte José Mariana da Cunha, a ponte dos Marianos. Ponte essa, igual disse nosso companheiro Balília, que vai levar ao desenvolvimento rural sustentável às comunidades rurais de Santo Antônio Cabranzol, Greville, Divisa, Cocás, Chapadão dos Cocás, Córrego Dantas. Então, obra de suma importância. Você vê até em pleno Sleco 21, lá não passava carreta, não passava bitrem, não passava nada. Só caminhões pequenos e veículos automotores. E agora não. Com essa construção, teremos aí o trânsito normal para qualquer tipo de veículo, e também máquinas agrícolas, máquinas pesadas. Então, gostaria de deixar aqui o convite aberto a todos, e fazer a questão de dizer, é muito importante a presença de todos vocês, para nós será um motivo de muita alegria. E deixar uma mensagem de gratidão ao prefeito municipal, não só por essas obras que estaremos inaugurando amanhã, como também no sábado, Valtinho. Mas, te agradecer pela sua parceria lá na comunidade Mata do Silvão, também da companheira vereadora Neuza Mendes, que tem um trabalho efetivo também naquela comunidade. Não só porque eu fiz a indicação para o posto artesiano, mas muito pelo contrário, pela ação do prefeito municipal e a sua parceria lá, essa eletricidade que você tem no seu trabalho, essa cobrança de jara em cima do prefeito, secretário, de superintendente, que eu fiz a indicação, eu fiquei na minha aí, mais caladinho, porque chega um certo ponto que a gente prefere não ficar incomodando tanto, mas você, com a sua persistência, essa semana tivemos resultado nesse grande trabalho. Com certeza nós estaremos lá nessa inauguração, acompanhado da nossa vereadora Neuza, e também da sua pessoa. Então, para nós é muito importante essa parceria entre os colegas vereadores, e isso traz frutos produtivos, ver as coisas acontecerem, pelo carinho e amizade que todos temos um pelos outros, o respeito que a gente tem, e abraçar e votar essas indicações, que é muito importante. Então, eu te agradeço, e em especial quero agradecer ao prefeito, novamente, por essa importante obra, porque o nosso trabalho aqui na Câmara é importante, mas se não fosse a sensibilidade por parte do prefeito municipal e do superintendente da EEPA, a obra não tinha acontecido. Então, o problema é que estavam lá dois caminhões todos os dias levando água, agora não, o problema foi resolvido de uma forma definitiva, se nós esperamos. Então, uma mensagem de gratidão à administração municipal e a todos os colegas vereadores. Você, V. Exª, falou aí das pontes, o prefeito falou para mim que 16 pontos de cimento serão construídos até o final do mandato. É muita ponte, né, vereador? São muitas obras que as comunidades rurais estão aguardando, né? Estou sabendo que a próxima é lá em Mata de Silvana. A próxima é a indicação nossa, né, vereador? Nossa, né? Então, fruto do trabalho aqui da Câmara, da vereadora Neuza, e seu trabalho também, a próxima será lá na comunidade Mata de Silvana. Eu falei, só faz ponte que o vereador Joel de Carvalho pede de nós, né? Temos que fazer as nossas também, né? Com a palavra, o vereador Carlão. Boa noite a todos, né? O Regis Lurca aqui, quer cumprimentar ele em nome das pessoas quase presentes, todos os vereadores, o presidente, a imprensa. Bom, Joel, eu nem ia manifestar, não, mas eu tenho que te agradecer, né, pelo tempo que a gente esteve ali na Secretaria de Esporte. Deus, no ano passado, você deu uma contribuição, né, a premiação de R$ 5 mil aí para o Campeão Natural. E esse ano, graças a você, ao Bios, né, da Fitaem, puderam aí dar R$ 10 mil de premiação para o Campeonato Rural. E para a nossa felicidade, ontem foi realizada a reunião com Delinho, né, na Secretaria de Esporte, onde deu 16 times que há muitos anos o Campeonato Rural de Patrocínio estava abandonado. Graças a você e o Sindicato Rural, foi devido, né, a realização que agora o Campeonato Rural está aí dessa forma. Também tenho que agradecer ao nosso prefeito de Aromar pelo que ele tem feito pela Secretaria. Eu acho que eu estava longe dessa casa aqui. Eu escutava muitas coisas daqui da Câmara e várias pessoas acompanharam, principalmente nossos companheiros vereadores aqui, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que vinha desenvolvendo na Secretaria de Esporte, foi um trabalho com amor, com carinho. Porque o esporte, ele depende muito de carinho e amor. Não é igual um serviço que você vai trabalhar braçal, ou, enfim, como vereador, é totalmente diferente. O Carlão, como secretário, trabalhava de segunda a segunda. Esse foi o meu legado na Secretaria de Esporte. E, na hora, a parte do vereador João Ello. Queria te agradecer pelas tuas palavras, vereador. Até eu ia fazer o uso do grande expediente na próxima terça-feira da semana passada, mas, infelizmente, a reunião terminou antes do momento. Para, primeiro, dar as boas-vindas a você de volta e te cumprimentar pelo excelente trabalho que você desenvolveu durante esse um ano aí na Secretaria de Esporte. Te agradecer pela parceria que foi aberta aos sindicatos trabalhadores rurais também, à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, através do nosso presidente, o deputado federal, Vilso da FETAENG. Dizer que, para nós, foi muito importante essa parceria e está sendo muito importante. Poder divulgar, não só o trabalho do sindicato, como do nosso mercado, mas também divulgar e valorizar o trabalhador rural, aquele que mora lá no campo e na área de esporte sendo valorizado através do campeonato rural. Fruto desse trabalho seu lá na Secretaria, reconhecido pelas comunidades rurais, esse ano nós tivemos ontem o índice de 16 inscrições para o campeonato rural. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria. Sinal que o trabalho que você desenvolveu lá na Secretaria de Esporte foi muito válido, foi muito importante. Saímos aí. A dificuldade que a gente teve para montar 12 times no ano 2018, agora 2019 com 2016, já foi um avanço muito grande. A gente pode ter certeza que estaremos aí contribuindo nos próximos anos para ter um campeonato cada dia mais grande. Lamento a sua saída lá da Secretaria de Esporte, visto que, queria deixar de público aqui, que o próximo secretário já tem um desafio muito grande, porque já estava pré-combinado, nessa segunda-feira, já iniciar os trabalhos no Distrito de São João da Serra Negra, no estádio Gabriel Pinheiro. E realmente foi abandonado, não por essa administração, por todas as administrações anteriores. Hora que houve a sensibilidade, por parte do nosso secretário, do nosso prefeito, infelizmente teve esse percalço aí da sua saída. Espero que aquilo que tinha sido pré-agendado e combinado, que não foi, que era para ser nessa segunda-feira, e não foi, que era o dia de ontem, que ainda vai, essa semana ou não mais, tardar, semana que vem, nós já temos o pessoal, a equipe, que faz esse grande trabalho aí nos campos rurais, e esteja lá de São João da Serra Negra, fazendo a manutenção, a reforma e ampliação lá, do estádio Gabriel Pinheiro, da mesma forma que foi feito na comunidade Salido São Benedito, que nós vimos aí, foi realmente um grande trabalho feito pela sua equipe. Então, parabéns pelo trabalho que desenvolveu eu, e seja bem-vindo novamente aqui na Câmara Municipal. Bom, eu não poderia deixar de registrar o que a gente tenha feito na Secretaria de Esporte. Falei que eu tratei o esporte com amor e com carinho. Então, assim, eu não vou aqui alongar muito as minhas palavras aqui, porque se eu for falar o que eu fiz no esporte, nós vamos ficar aqui a noite inteira para falar o que eu fiz. Porque é visível, é quem quiser ver na cidade aí, está aí para ver. Anda na cidade aí que vai ver o que o Carlão, como secretário, não só o Carlão, toda a sua equipe, quando eu entrei na Secretaria, graças a Deus, todos, teve o mesmo pensamento que eu tive, e nós tentamos desenvolver o meu esporte. Vou dar uma parte para o Balílio aqui. Bom, Carlão, eu também não poderia deixar de te... com muita mágoa no coração de falar que você voltou, porque eu que presenciei naquele desfile de sete, de sete agora, no aniversário da cidade agora de patrocínio, às seis horas da manhã, você já agarrado com a criançada lá em cima, perto do Topa Tudo, e eu que vi aquilo, tanta criança vestida com as camisas do programa que você fez, você que desfilou naquela avenida, quem estava no desfile, viu o que foi o Carlão desfilar com aquele tanto de criança, que é o projeto que eu acho que aquilo é que patrocínio precisa, essa criança está envolvida com esporte, a gente não tem nem palavras para falar, falta o que eu acho que você faz, de fato, na Secretaria de Esporte. Que Deus abençoe o seu caminho, que Deus sabe o que é o melhor para patrocínio, e que eu falo de coração, que se revertesse essa situação, patrocínio ganharia, não porque você ia largar de ser vereador, porque como vereador a gente sabe que você é uma pessoa que sempre demandou, sempre fez as coisas, principalmente para o bairro Serra Negra. Mas eu tenho certeza absoluta que patrocínio ganharia muito com a sua volta para a Secretaria de Esporte. Que Deus possa conceder nisso, e que eu só falo para você, é um prazer muito grande, uma pessoa do seu caráter, da sua índole, que na primeira eleição, eu não poderia deixar de divulgar para vocês, eu que disputei eleição com o Carlão na primeira eleição, uma das pessoas que me procurou, em vez de comemorar a eleição dele, ele me procurou lá dentro da minha casa para falar comigo, levanta a cabeça, patrocínio, se Deus quiser ainda, vai te ver vereador. E eu fiquei aquilo, Carlão, para mim, eu e toda a minha família, ficou muito grato com aquela situação. Nunca vou esquecer disso, você pode ter certeza absoluta. E mostra o caráter que você tem e a pessoa que você é. Então eu peço para Deus que ele possa encaminhar, que o melhor que seja, que aquela secretaria, eu que estive presente lá dentro do seu gabinete, na Secretaria do Esporte, e visualizei todo aquele processamento, das financeiras que você me mostrou, tudo, para e ímpar, chegou nas meninas, mandou trazer, eu verifiquei tudo, porque eu fui lá, como vereador, depois que levantaram, corrida da fogueira, levantaram tanta coisa aqui, na parte financeira, eu fui lá para me poder fiscalizar, e sentei com vossa senhorinha, para a gente poder acabar com aquele assunto, e verificar o que estava acontecendo. Então eu peguei a contabilidade, junto com a sua funcionária, junto com você, sentei naquela mesa, e nós destrinchamos aquele financeiro total. Então eu queria te parabenizar, por você ser essa pessoa de caráter, que é cidadão, que quer de fato, ajudar toda a população patrocinense. Com a palavra, vereadora doutora Neuza Mendes. Vereador Carlão, para concluir. Depois o vereador doutora Neuza Mendes, e a Marcilene, nós vamos... Eu não poderia deixar de registrar aqui, o tanto que o prefeito de Aeroamar investiu. Se você procurar na cidade de Minas Gerais, onde mais investiu no esporte, foi em patrocínio. Então, meus agradecimentos ao prefeito de Aeroamar, pelo investimento que ele fez no esporte, em patrocínio. Onde você anda, em patrocínio, o investimento é grande. Só de lanche, é R$ 400 mil por ano. Só de lanche, que o prefeito investiu. Todos os meninos do nosso projeto têm um lanche e um suco. Então, a gente tem que louvar o prefeito de Aeroamar pelo que ele tem feito. Às vezes, alguns vereadores aqui nos acompanharam para ver o projeto, como é que é. Hoje, se você andar nas ruas, você não vê aquela meninada mais na rua, não. Você vê um menino com a bola, ou num aquadro, ou num campinho, coisas que há muitos anos você não via. Menino está num aquadro ou numa rua brincando de bola. Quem mexe com bola sabe, que está me ouvindo, que sabe o que eu estou falando. Esse projeto que eu realizei foi justamente para isso, para a gente inibir a criminalidade que roda o nosso município. E vocês podem ter certeza. Quem assumir meu lugar, eu peço a Deus que ilumine a cabeça dele, os pensamentos dele, que ele possa dar continuidade nesse projeto, que esse projeto é muito lindo para patrocínio, para a população, para as mães, para os pais. Quem acompanhou sabe. Todas as mães que acompanham o projeto, os quatro cantos da cidade estão chorando a minha falta, porque quem tem seu filho sabe o que a gente fez. Todos os meninos me amam e eu tenho o maior carinho pela criança. Então, eu peço aqui, fico aqui agradecido ao nosso prefeito de Heromarra pelo empenho, pela força que ele nos deu ali na secretaria. Eu saio da secretaria de cabeça erguida, eu, Molderoy, amigo, não tem nada de inimizade, saí de lá para o problema pessoal meu, eu acho que todo mundo tem família, todo ser humano aqui tem mãe, pai, irmão, tio, primo, sobrinho, então todo mundo é sujeito a ter um problema. Então, eu saí de lá, eu mais ele, como amigo, nós não temos sequer uma ranhura, uma ranhura. Então, eu que tive meus problemas, o problema da minha família, eu fui resolver, mas, o Deró não tem nada e também tem o Baixo Serra Negra que direto as pessoas me cobram, o meu trabalho lá naquele bairro que me elegeu, que me deu a votação, enfim, só tenho a agradecer ao prefeito por o que ele fez pelo esporte, o carinho que ele tratou, o carinho que ele tem com essas crianças e que você continue, prefeito, que Deus ilumine a sua cabeça, seus pensamentos, que você possa colocar uma pessoa lá, que possa dar continuidade nesse projeto e não para, não. Obrigado, fique com Deus. A palavra é a doutora Neuza Mendes. Novamente, nossos cumprimentos a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a todos os vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente, à imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aí pelas pertinentes indicações, moções e projetos apresentados. Pedir a proteção divina para que realmente essa Câmara seja conduzida em harmonia, assim como estamos aqui hoje discutindo projetos, indicações e, principalmente, com respeito a quem nos acompanham e ao nosso semelhante. Não poderia deixar de ressaltar as inaugurações que nós estamos aí prestes a participar. muito justa a colocação do nome de André Ulisses no Centro Comunitário de Macaúbas de Cima, pessoa que criou a sua família sempre residindo ali na fazenda, nas mediações de Macaúbas. E lá, até hoje, ainda moram os seus filhos na propriedade. uma pessoa que deixou um grande legado e exemplo de pai, de esposo e de amigo ali naquela comunidade de Macaúbas. Da mesma forma, inaugurando também a tão sonhada reforma daquela pracinha, que também no ano, no nosso mandato passado, nós tivemos a oportunidade de colocar nesta Câmara a votação para denominar lá com o nome do pai do senhor Juquinha. Então, nós pedimos que não só colocássemos a placa lá, mas que fizéssemos realmente uma reforma, mas não fomos atendidos. E nesse prefeito, agora, estamos indo lá amanhã para fazer a inauguração desse centro comunitário, bem como da pracinha, ali nas mediações da igreja. Iremos participar também da inauguração da ponte, a tão sonhada ponte onde as pessoas que moram ali, os produtores rurais que tinham maior dificuldade de escoar ali a produção agrícola ou de levar os inseticidos, os adubos, as sementes para plantar ali naquela região. Então, agora, está concretizando realmente o sonho de todos que por ali passam. A gente que sempre participou, que passou ali, principalmente na época da festa de Santo Antônio, a gente viu o perigo estar passando naquela ponte que existia lá. E agora, está lá pronta para ser inaugurada mais uma ponte de concreto. E como muito bem colocou aí, essa é mais uma de muitas que virão. nós que fizemos a indicação de que na região de Mata de Silvano, Corco da Mata, Brejo, que as pontes fossem reformadas e substituídas por ponte de concreto. Somando ao nosso pedido também, o nosso presidente apresentou a indicação para a ponte lá, para Mata de Silvano, que nós esperamos que seja a próxima. cumprimentar também o trabalho do nobre presidente dessa casa, que não mediu esforços para estar lá lutando para a perfuração de outro poço artesiano na comunidade de Mata de Silvano. Nós que presenciamos a dificuldade daquela comunidade, principalmente quando ocorria a festa, a festa de Santos Reis, que é, ela ocorre no último final de semana de julho. Então, sempre precisava de estar indo caminhar um pipa para abastecer. Então, mais um problema resolvido. Aproveitando a oportunidade de falar de poços artesianos, estamos também aguardando a perfuração de um poço artesiano na comunidade de Corrego da Mata, que é um pedido nosso, já encaminhado para o da EPA e também para o nosso prefeito. e para a comunidade Brejo do Silvano e para a comunidade também da Mata dos Coelhos, comunidade Coelhos. São essas três comunidades que nós já estamos com o pedido e nós temos a esperança que realmente sejamos atendidos. A comunidade seja atendida. Só mais um minutinho. gostaria de agradecer o trabalho, nobre trabalho do secretário de esporte que foi desenvolvido frente à secretaria, hoje o vereador Carlão. Sou testemunha do seu trabalho, vereador, e nós sabemos que realmente durante o tempo que você ficou lá, o esporte esteve em alta. Nós presenciamos, como muito bem colocou Balila, durante o desfile, nós não sabemos onde saiu tanto menino. Eles saíram da rua e foram lá mostrar para nós, uniformizados, o grande trabalho do secretário de esporte. não só esse trabalho ligado a tirar as crianças da rua, como também fomentou a disputa do campeonato rural. A reforma dos polos esportivos, nós participamos da reforma do polo esportivo de Silvano, que era um asseio daquela comunidade de muito tempo, de muito tempo. E assim que V. Exª assumiu a secretaria, nos atendeu e reformou lá todinho onde nós participamos. E estava a merce de começar os alambrados lá do campo de Silvano. Esperamos que o próximo secretário realmente continue com esse trabalho brilhante que você desenvolveu naquela secretaria. Seja muito bem-vindo. Uma pessoa do seu quilate, em qualquer lugar que V. Exª esteja, você será muito útil. assim como foi lá, será muito útil aqui para nós também. Então, queremos te agradecer, te desejar boas-vindas e queremos pedir também as bênçãos de Deus para o nosso prefeito. Que Deus abençoe agora, que saia mesmo do papel a construção do pronto-socorro. nós sabemos que esse é o pronto-socorro que o povo precisa, que a população precisa. Vamos somar forças, vamos fazer aquele... Cada um de nós sejamos um elo de uma corrente para que ela seja forte, que não venha ninguém realmente para atrapalhar, porque se atrapalhar, não está atrapalhando, não é o prefeito, não é a Câmara, é a sociedade. Então, que Deus derrame as suas bênçãos, a sua proteção, para que concretize realmente essa construção. Muito obrigada, senhor presidente. Uma palavra para a vereadora Marcelino de Assinto. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, a gente fica tão feliz em ouvir tantas notícias boas. Não é à toa que talvez nós estamos todos aqui de mãos dadas juntamente com o prefeito e toda a administração. É para ver realmente o desenvolvimento, o crescimento da nossa cidade em prol do povo que aqui reside. Então, muitas obras sendo inauguradas, muitas ações sendo realizadas, muitos projetos com muito dinamismo que é o secretário em cada uma das pastas. em especial, eu quero aqui cumprimentar o nosso colega vereador Carlão, porque eu admiro muito pelo seu dinamismo, pela sua humildade, pela sua persistência e pelo trabalho que ele desenvolveu realmente frente, porque eu acho que todos nós temos acompanhado, mas eu estive presente com ele várias vezes, porque eu sou uma das mães dos meninos que ali ele comanda. então eu fico muito feliz e vejo a felicidade daquelas crianças. Não é somente tirar da rua, não é somente dar ali alegria de eles poderem estar dentro de um campo, fazendo o que eles mais gostam, que é correr atrás de uma bola, mas eles ali também têm um futuro a almejar. É um futuro que ali eles não ficam somente no treinamento técnico, eles também têm competição, fazem competição fora da nossa cidade, já foi em Romaria, já foi em Iraí, já foi em várias outras cidades, trazem outras cidades aqui em patrocínio para competir. Isso dá o crescimento que eles ali esperam. Então, Carlão, pois não, pode dizer. Bom, Marcelena, só para deixar registrado também, desde quando assumimos a Secretaria de Esporte, tudo que nós disputamos, até hoje, fomos campeão de tudo. Nós fomos campeão regional sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e, por último, agora, fomos campeão regional sub-17. Então, assim, isso é um crescimento que nós estamos trabalhando. Fique feliz. O seu menino é um craque, eu acho que vai ter muito futuro, que é o coreano, que se chama ele, eu acho que todos for lá e viram jogar. Parabéns, seu filho tem talento, se Deus quiser, vai ser um grande futuro para o patrocínio, para o patrocínio ainda vai vir jogando um time grande. Se Deus quiser. É um sonho, e ele está aí podendo também desenvolver esse sonho nesse projeto que você idealizou. Você vai fazer parte dele, você pode ter certeza disso. Porque nós, no passado, não tínhamos. Nós tivemos aqui a presença de pessoas que veio explanar um grande projeto para o esporte, que realmente era um sonho muito grande, mas o sonho começa, na verdade, das pessoas que têm vontade de trabalho. e você foi uma delas, que começou pequeno, mas pôde mostrar naquele dia do desfile o tamanho da grandeza que ele realiza para a nossa cidade. Para mim, é um dos mais bonitos projetos que a cidade hoje tem, que é o Esporte ao Alto, que você idealizou. Muito, assim, a nossa cidade tem que agradecer a você por ter tido à frente dessa secretaria e desenvolver esse trabalho. Muito obrigada, Carlão. E também, senhor presidente, agradecer o nosso prefeito por ter apoiado esse projeto do nosso colega vereador e agradecer também nós, no dia 16, na semana passada, nós não podemos manifestar porque a reunião foi encerrada, mas eu gostaria de agradecer o prefeito também no atendimento à nossa indicação, que é a cobertura da quadra do projeto Guri. que é algo também há muito tempo que aquele educandário, aquela instituição também que acolhe as crianças, precisavam muito de estar tendo essa reforma e a cobertura da quadra. E nós fomos atendidos, não à nossa indicação, mas o pedido era da comunidade, era daquelas professoras, é daquelas crianças que utilizam ali, daquele projeto Guri, que eu acho que aquele projeto também é um projeto maravilhoso, que poderia ser estendido a vários bairros da nossa cidade pelo trabalho que ele realiza. Então, prefeito, muito obrigada. E é por isso que nós estamos junto com o senhor, com a administração, para ver o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. Em nome de Deus, declaro encerrada a 10ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Legislativa de 2017-2020. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto